Ora, o Sporting passa também por um momento delicado, joga sábado na feira com o Feirense, momento delicado entre presidente e treinador, Bruno de Carvalho e Jorge Jesus. A relação entre ambos surgiu hoje beliscada nas capas dos jornais desportivos, jogo e bola, ao contrário do record, cenário de saída do treinador é equacionado. Pedro Quartim Graça, Sportingista, professor doutorado no Isqueté, académico de carreira, escritor, autor e investigador, é um dos Sportingistas muito desiludidos com o atual Leão. O último domingo foi marcante. Na prática, este jogo resumiu uma época que foram de uma frustração total. O jogo em que o nosso opositor volonense vinha de sete derrotas seguidas, recordo, o jogo em que o Sporting vinha de uma série de onze jogos sem perder, e com esta derrota o Sporting perdeu quaisquer hipóteses de chegar ao segundo lugar, e nem sequer tem mesmo neste momento o terceiro lugar garantido. É, portanto, uma época para esquecer do ponto de vista desportivo, mas é também, na minha opinião, uma época para que os sócios e os adeptos não se esqueçam de que, do ponto de vista das responsabilidades, quem são os responsáveis pela mesma. Ou seja, é precisamente a imagem da marca da dupla de Jorge Jesus e Bruno de Carvalho que, conforme disse, vai caracterizar esta época. Uma época em que o Sporting fica tristemente associado ao tetracampeonato do nosso principal rival do Enfica, e é, portanto, uma época triste, uma época absolutamente imperdoável do ponto de vista desportivo e do ponto de vista de liderança também, como é a vida. Apesar da larguíssima maioria no último ato eleitoral, acima dos 86% na escolha dos sócios do Sporting, Bruno de Carvalho, atual presidente, pode ver reduzida essa margem. E de uma situação muito rápida, muito célere, de um momento para o outro, diz Pedro Quartim Graça. Bruno de Carvalho está-se a tentar alijar-se de responsabilidades que tem. Foi o Bruno de Carvalho que escolheu o Jorge Jesus, foi o Bruno de Carvalho que pagou o alto elevado ordenado que o Jorge Jesus ganha, foi o Bruno de Carvalho que fez as contratações conjuntamente com o Jorge Jesus, foi o Bruno de Carvalho que deu carta branca em várias matérias de Jorge Jesus, é, portanto, o Bruno de Carvalho que tem de ser responsabilizado também na justa medida do fracasso ou do sucesso, se fosse o caso, que infelizmente não foi, do Jorge Jesus. Para Pedro Quartim Graça, este académico, professor doutorado no ISCTE, esportinguista, académico de carreira, escritor, autor, investigador, não há condições para a continuidade da dupla Bruno de Carvalho-Jorge Jesus. Realmente o Bruno de Carvalho foi reeleito, como há pouco disse, com uma maioria muito confortável, mas estas coisas no futebol, como sabemos, e no desporto, isto vale o que vale, não é? Ou seja, da mesma forma como o Jorge Jesus pôde em determinado momento ter um apoio quer da parte de um número significativo mais associativa, quer também da parte dos dirigentes do Sporting, pode também acontecer que o Jorge Jesus, de um momento para o outro, deve ter condições para continuar a ser treinador do Sporting, e aliás, estou convencido que muito dificilmente o Jorge Jesus terá condições para ter uma época de sucesso na próxima época desportiva. Ou seja, não sei, não tenho a certeza se Jorge Jesus daqui a alguns meses ainda será treinador do Sporting, como também não tenho a certeza se Bruno de Carvalho terá condições para continuar como presidente do Sporting durante aquilo que seria o resto do seu mandato. Porque os sportinguistas precisam de saber da parte do atual presidente, no fundo, uma coisa muito simples. Qual é o compromisso que Bruno de Carvalho assume em termos de títulos? São dois títulos em quatro anos, é já o título no próximo ano, é já o título nacional no próximo ano, conforme pareceu retirar-se das últimas declarações de Bruno de Carvalho. É preciso que Bruno de Carvalho esclareça isto junto de todos os Sportingistas. As interrogações de Pedro Quartim Graça, entrevista à Antina 1, deste professor doutorado no ISCTE, académico de carreira, no momento delicado do Sporting, com ausência de títulos.